O Exército de Israel confirmou que realizou um bombardeio direcionado em Beirute, capital do Líbano, nessa terça-feira. De acordo com os militares israelenses, o ataque teve como alvo um comandante do movimento libanês Hezbollah. Ele é considerado responsável pela morte dos 12 jovens depois de um ataque com foguete nas colinas de Golã, anexadas pelos israelenses. Uma fonte próxima ao Hezbollah confirmou que um prédio do grupo localizado no sul da capital libanesa foi atingido por um incêndio. A mesma fonte relatou duas mortes, mas disse que o comandante alvo da operação sobreviveu. Minutos depois que as explosões abalaram a capital do Líbano, o ministro da Defesa israelense se manifestou na rede social X. Em publicação, ele disse que o Hezbollah cruzou a linha vermelha. Primeiro-ministro libanês classificou o ataque como uma agressão flagrante.